Olá pessoal, quem fala com vocês é o Cadê José Pessoal, gravando um futebolzinho aqui de domingo aqui no campo do professor aqui do Sopão Pessoal, antes de mais nada, deixa seu like aí, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho aí, beleza? O futebolzinho é um... é um... É um vídeo top, simples, mas é de coração, é trazer um pouquinho de alegria pra vocês aí, beleza? Mostrar pra vocês aqui que coisa top demais E já foi um golinho, gente Já foi um golinho, porque o cara ali é bom, o cara ali é bom Vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Começou Ó, o Antônio se fez um golaço agora aí, hein? Se der a chá, ele chuta, gente Daniel, o Antônio Ixi Golaço Ixi Aí, garoto Pessoal tá desanimado, gente Nós ganhamos duas E só foi de goleada, nós só deu goleada nos caras Primeiro foi 5x0 E a terceira, em segundas É 3x1 Ó, o Andrézão tirou Ó, o Pelé Golaço Ó, na trave Ó, rapaz Ó, o Antônio de novo Pelé Chuta Quase, hein? Ninguém pega Ó, Antônio Agora é gol Olá, senhor Ô, o time aí você tá dando aula, hein? É isso aí, pessoal Esse é o nosso futebolzinho Deixa o seu like, hein, pessoal Ajuda nós a divulgar nosso trabalho aí Ó, o Tânio de Gente O Peladinho aqui é top, gente, ó Ó, o Tânio de Gente que dá, ó É isso aí, pessoal Deixa o seu like Ajuda nós aí Tá bom? O nosso trabalho aí É simples, mas é assim mesmo Fiquem todos com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tá bom, senhora Tá bom, é bom